No História e Monarquia de hoje você vai ouvir uma trágica e linda história de amor de um homem que chegou a fazer uma loucura pelo amor de uma mulher. E tem lugar na também linda cidade de Coimbra. Nessa maravilhosa cidade você vai poder visitar a Quinta das Lágrimas, que no século XIV foi o lar de Inês de Castro. Lá existe uma legendária fonte de águas cristalinas e no solo dessa fonte uma boa parte das pedras são vermelhas. Diz a lenda que essas pedras ficaram assim depois de que Inês de Castro fosse assassinada neste lugar por três infames conspiradores. O sangue da jovem caiu na fonte e as pedras continuam vermelhas até o dia de hoje. A lenda também conta que neste lugar podemos escutar sussurros e às vezes o choro de uma jovem pedindo clemência. Naturalmente isso é uma lenda popular, mas esses detalhes estão diretamente ligados à história real que vem a seguir. E se você já ficou interessado, continue comigo até o final desse vídeo, porque a história promete. E se ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho. Dê um like ao vídeo se você gostar. E comenta o que você achou dessa história. Esse pequeno gesto me ajuda a continuar trazendo histórias para você tão espetaculares como esta. Histórias que merecem ser escutadas. Inês de Castro foi uma nobre dama da região norte de Espanha. Ela nasceu mais ou menos entre os anos de 1320 e 1325 em Ourense, Galícia. Era filha de Dom Pedro Fernandes de Castro e da sua amante aristocrata Aldonça Soares de Valadares. A família Castro era uma das casas mais antigas e ilustres de Galícia e pertencia ao reino de Castela. E além disso, Inês também era parente direta da família real portuguesa por via materna. Quando Inês de Castro tinha seis anos, a sua mãe Aldonça faleceu. E o seu pai a enviou ao castelo de Penha Fiel em Valladolid para ser educada como dama de companhia. Sob os cuidados do infante Juan Manuel, que também era duque de Penha Fiel e marquês de Viena. Juan tinha uma filha que era mais ou menos da mesma idade de Inês, Constança Manuel. As duas cresceram juntas e se tornaram grandes amigas. Juan Manuel era um escritor famoso e muito instruído. Autor de destacadas obras da literatura espanhola. Constança era um homem ambicioso. Começou a negociar desde cedo o casamento da filha Constância com o melhor partido possível. E conseguiu arranjar o matrimônio da filha com o herdeiro da casa real portuguesa. O príncipe Pedro, que era filho de Afonso IV. O bravo, conhecido pelos muitos conflitos e guerras com a casa real de Castela. Constância partiu para sua nova terra em Portugal com um enorme secto, muitos criados e várias damas de companhia, entre elas a sua íntima amiga Inês. Quando chegaram em Portugal, o príncipe Pedro foi receber a sua futura esposa e, neste momento, viu a Inês e, naquele mesmo instante, se apaixonou por ela. Todos perceberam que Pedro não tirava os olhos de Inês e foi correspondido. Inês também se apaixonou loucamente por ele e se tornaram amantes em seguida. Porém, Pedro cumpriu com a palavra dada e se casou com Constância Manuel no dia 24 de agosto de 1339, na Catedral de Lisboa. Esse casamento era de suma importância para criar laços e pacificar os conflitos entre os dois reinos, de Portugal e de Castela. Mas o romance entre Pedro e Inês, longe de terminar, só foi ficando mais forte. Para a tristeza da pobre esposa Constância, que se sentia humilhada, já que não era segredo para ninguém na corte portuguesa que eles tinham um caso. E, por outro lado, Inês também teve que suportar o repúdio e desprezo dos mesmos, por manter um romance com um príncipe que estava casado com a sua senhora e íntima amiga. Constância se sentia humilhada e rejeitada e, ao nascer o seu primeiro filho, escolheu Inês para ser madrinha do bebê. Desta forma, a relação entre Inês e Pedro seria considerada incestuosa pelo código canônico da época. Mas a morte do pequeno Luiz, aos oito dias de nascer, livrou Inês do compromisso, levando os planos de Constância por água abaixo. Vendo tudo isso, o rei Afonso IV, que já conhecia o filho e sabia que isso não era um amor passageiro, sabia que Pedro realmente estava apaixonado por Inês. E, temendo ter problemas com o reino de Castela, mandou desterrar imediatamente, enviando-a Inês ao castelo de Alburquerque, em Extremadura, no norte da Espanha. Mas não adiantou. Pedro, perdidamente apaixonado, não esquecia a sua amada e a visitava frequentemente. Sem mencionar as inúmeras cartas de amor que os dois enviavam um ao outro. Esse amor só se tornou mais sólido. Pedro e Constância tiveram uma segunda filha chamada Maria e, por último, tiveram um filho chamado Fernando. Algumas semanas depois do nascimento de Fernando, Constância morreu no dia 13 de novembro de 1345. Depois da morte da esposa, Pedro se sentiu livre e mandou imediatamente buscar Inês, contrariando as ordens do pai. Se mudou com ela à cidade de Coimbra, ao mosteiro de Santa Clara, e ali o casal teve quatro filhos e viveram um intenso amor. Em 1351, Pedro solicitou ao Papa uma dispensa para poder se casar oficialmente com Inês, já que eles eram primos, e esse grau de parentesco impedia o casamento segundo o direito canônico da época. Porém, esse pedido foi negado. E foi aí que começaram as conspirações, já que Pedro começou a se relacionar intimamente com a família de Inês, dando cargos de alta importância aos irmãos dela, que passaram a ser os seus conselheiros mais diretos. Temendo a influência da família Castro sobre o filho, o rei Afonso rapidamente começou a preparar para Pedro um casamento com outras princesas. Pedro sempre recusou, declarando que Inês era o seu único e verdadeiro amor. Diante disso, o rei foi taxativo, e junto com seus conselheiros, decidiram que Inês jamais seria elegível para ser rainha de Portugal. O rei Dom Afonso IV ouvia dos seus conselheiros que havia um grande perigo para a coroa e o futuro do país se Inês de Castro viesse a ser rainha. Além disso, falou-se que a família Castro estava planejando deserdar e inclusive assassinar a Fernando, filho de Pedro com Constância, que naquele momento era o verdadeiro herdeiro ao trono, para que os filhos de Inês se tornassem os primeiros na linha de sucessão. Afonso foi alimentado com essas histórias e especulações, e após várias tentativas falhadas de afastar o casal, finalmente ordena a morte de Inês. No dia 7 de janeiro de 1355, Afonso cede às pressões dos seus conselheiros e seguem para Coimbra para executar a sentença. Para isso, aproveitou a ausência de Pedro, que estava em uma caçada. Inês, que já sabia das intenções do rei, aparece diante dele acompanhada dos filhos, com a esperança de que o rei, ao ver os netinhos, desista dos planos de assassinato. E neste ponto da história, existem duas versões. Alguns historiadores dizem que o rei, ao ver Inês com as crianças, se emociona e desiste dos planos. Porém, os três conselheiros, chamados Pedro Coelho, Álvaro Gonçalves e Diego Lopes Pacheco, não tiveram piedade e atacaram Inês pelas costas, esfaqueando-a até a morte na presença dos filhos. A outra versão, é que quando o rei chegou e viu a Inês com os netos, não sentiu nada, não teve dor nem piedade, mandando matar a mãe igualmente na frente dos filhos. No momento da execução, Inês de Castro estava junto à fonte e tinha apenas 29 anos. Quando Pedro descobriu que a sua amada havia sido brutalmente assassinada na frente dos filhos, ficou totalmente arrasado, jurou vingança e declarou uma guerra civil contra o seu pai e foi em busca dos assassinos. A guerra durou um tempo e somente com a intervenção da rainha Beatriz de Castela, mãe e esposa dos enfrentados, foi que conseguiram chegar a um acordo e selar a paz. No entanto, dois anos mais tarde, o rei Afonso morre e Pedro ascende ao trono em 1357. Um dos seus primeiros atos enquanto rei foi a declaração de que ele e Inês tinham na realidade se casado em segredo alguns anos atrás, por isso, embora estivesse morta, tornou-se rainha legítima e assumiu os filhos como herdeiro. Ato seguido, foi procurar os assassinos de Inês e acabou encontrando dois, já que um conseguiu escapar a tempo. Cego de ódio, mandou preparar um banquete e trouxe um convidado especial, um carrasco. Pedro mandou trazer os prisioneiros e amarrá-los em postes. E depois de um breve interrogatório, ordena ao carrasco que arranque o coração de um pelas costas e do outro pelo peito. Detalhe importante, os prisioneiros estavam vivos. Comenta a lenda que Pedro fez isto para que eles soubessem o que ele tinha sentido quando assassinaram a sua amada. E aqui ganhou os famosos apelidos, Pedro o Justo para alguns e Pedro o Cruel para outros. Finalmente, havia conseguido a sua vingança. E aqui entramos em outra parte dos fatos que não puderam ser comprovados. Não se sabe se é lenda ou se realmente aconteceu, mas o fato é que depois de que Pedro declarou que Inês era sua legítima esposa e, portanto, rainha de Portugal, mandou exumar o corpo dela. Preparou a cerimônia de coroação, exigiu a presença de toda a corte e, para além disso, forçou a todos os presentes jurar lealdade à nova rainha e a beijar a sua mão em sinal de reverência, como era de praxe. Depois da coroação, Pedro ordenou o translado dos restos mortais da sua amada para um túmulo que mandou construir em Alcobaça. Se comenta que o cortejo fúnebre foi imenso, com milhares de pessoas e todos levavam velas acesas, enquanto acompanhavam a rainha morta até o seu lugar de descanso, no mosteiro de Alcobaça. Neste lugar se encontra o maior expoente da arte funerária da história de Portugal. Pedro encomendou a construção de dois túmulos em mármore, decorado com cenas das suas vidas, e prometeu a Inês que ficariam juntos até o fim do mundo. O romance entre Pedro e Inês é, até hoje, o mais famoso e trágico caso de amor da história portuguesa. Essa história vem sendo contada e recontada em diversas obras, peças, livros, por grandes escritores e poetas, entre eles Camões, no canto 3 dos Lusíadas. Pedro ordenou que os túmulos fossem colocados um de frente para o outro, para que quando chegasse o dia da ressurreição e todos se levantem, a primeira coisa que ele possa ver seja o seu grande amor, a sua amada e adorada Inês de Castro. Pedro ordenou que os pedisteis, poderos são feitas dos anos, e a partir do outro, eu te vou ter a possibilidade de atingir, para que as suas vidas, deus, para que as suas vidas, que o mais famoso e o mais famoso, e o mais famoso, para que as suas vidas, Obrigado.